TEMPOS DE CHUVA A UN PANORAMA GERAL SOBRE A CHUVA TEMPORÁ EN NUESTRO ENCUENTRO ANTERIOR ESTUDIAMOS EL PANORAMA GENERAL ACERCA DE LA LLUVIA TEMPRANA Y LOS PRIMEROS RESULTADOS DE ESTA MARAVILLOSA EXPERIENCIA NA IGRESIA CRISTÁ Y LOS PRIMEROS RESULTADOS DE ESTA MARAVILLOSA EXPERIENCIA CON LA IGRESIA CRISTÁ HOY NOS VAMOS ESTUDAR OS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DO DERAMAMENTO DA CHUVA TEMPORÁ HOY VAMOS ESTUDIAR LOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS QUE VIENEN DE RECIBIR LA LLUVIA TEMPRANA VAMOS COMEÇAR COM ATOS CAPÍTULO 2 COMENÇAMOS CON HECHOS CAPÍTULO 2 VERCICLO 41 VERCICLO 41 QUE DICE ASÍ DE SORTE QUE FORON BATIZADOS OS QUE DE BON GRATO RECEBERON A PALAVRA ASÍ LOS QUE RECEBERON SU PALAVRA FUERON BALTIZADOS E NAQUELE DIA AGREGARON-SE QUASE TRES MIL ALMAS A IGRESIA E SE AÑADIERON EN AQUEL DIA COMO TRES MIL PERSONAS EU ACHO QUE O SONHO DE TODO PREGADOR EU CREO QUE EL SONHO DE TODO PREDICADOR EN UN DIA CONSEGUIR FAZER CON QUE TRES MIL PESSOAS ACEITEM A VERDADE QUE ELE ESTÁ A MINISTRADO ES QUE TRES MIL PERSONAS RECEIBAN EL MENSAJE QUE EN ESTE DIA ESTÁ PREDICANDO EU ME RECORDO DE CHARLES SPURGION QUE É CONHECIDO COMO O PRÍNCIPE DOS PREGADORES QUE ES CONOCIDO COMO EL PRÍNCIPE DOS PREGADORES E TALVEZ UMA DAS PESSOAS QUE MAIS CONSEGUIRAN ALCANZAR GRANDES RESULTADOS CON UN SERMÃO DE PRONTO UNO DE LOS QUE MAIS ALCANZARON RESULTADOS A TRAVÉS DE UN ÚNICO SERMÃO ELE JÁ CHEGO A FALAR PARA PÚBLICOS DE 12 MIL PESSOAS ELE JÁ CHEGO A PREDICAR A PÚBLICOS DE CASI 12 MIL PESSOAS E EXISTIRAM MOMENTOS QUE UMA PESSOA QUE HAVIA ASSISTIDO UM SERMÃO DELE HÁ SEIS MESES DEVERIA DAR O LUGAR PARA AQUELE QUE NÃO TINHA ASSISTIDO E HÁ HÁ MOMENTOS EM QUE UMA PESSOA QUE HABIA ASSISTIDO A SU PREDICACIÓN HÁ SEIS MESES DEVERIA DAR O LUGAR A LA OTRA QUE NÃO HABIA E EU ACREDITO QUE AGORA NOS ÚLTIMOS DÍAS E CREO QUE AHORA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SURGIRÃO HOMENS COM O MESMO PODER NAS ESCRITURAS VAN A SURGIR HOMBRES CON EL MISMO PODER EN LAS ESCRITURAS QUE FALARÃO A PALAVRA DA VERDADE QUE VAN A HABLAR LA PALAVRA DA VERDAD E VAN TOCAR OS CORAÇÕES E VAN A TOCAR LOS CORAÇÕES A IRMÃO WHITE FALA QUE NOS ÚLTIMOS DÍAS ISSO NOVAMENTE ACONTECERIA LA IRMÃO HALENA DICE QUE ESSO IBA SUCEDER OTRA VEZ EN LOS ÚLTIMOS DÍAS MAS AGORA DE MANERA MAIS PODEROSA PERO AHORA DE MANERA MAS PODEROSA VAMOS VER UM TEXTO DEPOIS VAMOS A VER UM TEXTO DESPUÉS QUE IRMÃO WHITE FALA QUE A CHUVA SERÓDIA É DEZ VEZES MAIS PODEROSA QUE A CHUVA TEMPORÁN EM DONDE LA IRMÃO HALENA DICE QUE LA CHUVA TARDÍA DIAZ VEZES MAS FUERTE QUE LA CHUVA TEMPORÁN IMAGINA SE NA CHUVA TEMPORÁN IMAGINENSE LA CHUVA TEMPORÁN FAZIA COM QUE TANTAS ALMAS FOSSEM CONVERSAS EM UM SÓ DIA IMAGINA ISSO POTENCIALIZADO DÉS VEZES REALMENTE VAI SER EXTRAORDINÁRIO VERSO 47 DO MESMO CAPÍTULO LOUVANDO A DEUS E CAINDO NA GRAÇA DE TODO POVO E TODOS OS DÍAS ACRASCENTAVA O SENHOR A IGREJA AQUELES QUE HAVIAM DE SE SALVAR O SEJA TODOS OS DÍAS MÉMBROS ERAN ACEITOS E SE ENTREGÁVAM A IGREJA O SEJA TODOS OS DÍAS SE ACEPTÁVAN MÉMBROS E SE AÑADÍAN A LA IGLEJA OLHA E O CAPÍTULO 4 DE ATOS MIREN O CAPÍTULO 4 DE HECHOS VERCÍCULO 4 VERSO 4 DIZ O SEGUINTE ASÍ DICE MUITOS PORENDOS QUE OUVIRAM A PALABRA CRERAM PERO MUCHOS DE LOS QUE HABÍAN OUIDO LA PALABRA CREDIERON E CHEGÓ O NÚMERO DESES HOMENS A QUASE CINCO MIL E EL NÚMERO DE LOS HOMBRES ERA COMO CINCO MIL UAU UAU UM SERMÃO PODEROSO UM SERMÃO PODEROSO E GRANDE PARTE DESTA INFLUÊNCIA FOI POR CAUSA DO SERMÃO DE PEDRO ALÍ EM ATOS 2 E GRAN PARTE TEMÁTICO HACEN TEMÁTICO BIEN PROFUNDO BIEN DIFÍCIL NOSOTROS SOMOS FALA ERAS ERA ESPOSA DO PREGADOR E EU ME PUS A PENSAR O QUE ELA ESTÁ PENSANDO PORQUE ELA ESTÁ COMENTANDO ALGUMMA COISA COM UMA AMIGA E JUSTAMENTE O PREGADOR ESTAVA FALANDO SOBRE FAMILIA QUE O HOMEM DEVE AJUDAR A LAVAR LOS PLATOS QUE DEVE AJUDAR A LIMPAR A LIMPAR LA CASA QUE DEVE AJUDAR CON A EDUCACÃO DOS FILOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS E E AÍ EU ME INTERESÉI NO QUE AS DUAS ESTABAN CONVERSANDO E ME INTERESÉ MUCHO EN LO QUE HABLAMAN LAS DOS E ESTA JOVEN SENHORA ESPOSA DO PREGADOR E LA JOVEN SENHORA ESPOSA E ALGO QUE ME CHAMÓ A ATENÇÃO FUE LO SIGUIENTE ELA DICE SE ELE FOSSE EN CASA A METADE DISSO QUE ELE ESTÁ FALANDO EU SERÍA MOLHA MAIS FELIZ DO MUNDO O SEJA UMA MENSAGEN SEM PODER O SEJA ERA UMA MENSAGEN SEM PODER POR QUÉ PORQUE ELE NÃO VIVIA AQUILO QUE ELE ENSINAVA POR QUÉ PORQUE ELE NÃO VIVIA LO QUE ENSINAVA PAULO DICE PAULO DIJO OLHAI PARA MÍ E APRENDEI DO QUE EU FALO E DO QUE EU FAÇO E APRENDED DE LO QUE HABLO E DE LO QUE HAGO E OLHA AQUI ATOS TAMBÉM CAPÍTULO 8 VERSÍCULO 5 E DESCENDO FELIPE A CIDADE DE SAMARIA LES PREGÁVA CRISTO VERSÍCULO 6 VERSÍCULO 6 E AS MULTIDÕES UNANIMEMENTES PRESTAVA ATENÇÃO A TUDO QUE FELIPE DIZIA LA GENTE UNANIME ESCUCHAVA ATENTAMENTE LAS COSAS QUE DECIA FELIPE PORQUE OUVIAM E VIAM OS SINAIS QUE ELE FAZIA PORQUE OUVIAM E VIAM LAS SINAIS QUE HACIA ELES NÃO SOMENTE OUVIAM ESCUCHAVAM MAS VIAM PERO VEÍAN ENTÃO UM EVANGELHO QUE É PREGADO ENTÃO ES EL EVANGELHO QUE SE PREDICA MAS NÃO SE É VIVIDO PERO NO SE VIVE É UM EVANGELHO SEM PODER ES UN EVANGELHO SEM PODER ESTE NÃO FOI O EVANGELHO QUE OS DISCÍPLOS PREGARAM NÃO FOI ESTE EL EVANGELHO PREDICADO POROS DISCÍPLOS QUANDO ELES FALAVAM DA PALAVRA DE DEUS QUANDO HABLAVAM O RESULTADO ESTÁ EM HECHOS 5 VERCICLO 14 VERCICLO 14 E A MULTIDÃO DOS QUE CRIAM NO SENHOR TANTO HOMENS COMO MULHERES HOMBRES CRECIA CADA VEZ MAIS AUMENTABAN MÁS GRAN NÚMERO O SEJA A MEDIDA QUE ESTES HOMENS IAM TRABALHANDO O SEJA A MEDIDA QUE TRABAJABAN ESTOS HOMBRES ELES IAM IAM IMPACTANDO VIDAS ELLOS SEGUIAN IMPACTABAN LAS VIDAS E A MENSAGEM MIREN HACIA CRISTO O CORDEIRO DE DEUS EL CORDEIRO DE DEUS E ESTE CRUCIFICADO ESTE CRUCIFICADO ESTA ERA MENSAGEM DAQUELES DÍAS ESTA ERA MENSAGEM ESTOS DÍAS A NECESIDADE DE UN SERMÃO DEMASIADO REBUSCADO LA NECESIDADE DE UN SERMÃO MUY ELABORADO FALA CONTRA UN MENSAGERO QUE CARECE DE CONSAGRAÇÃO HABLA EN CONTRA DE UN MENSAGERO QUE NECESITA CONSAGRAÇÃO EU ME LEMBRO DE UN OTRO EPISÓDIO DO CHARLES SPURGION ME RECUERDO UNA OTRA HISTORIA DE CHARLES SPURGION EN QUE ELE ESTABA TESTANDO O ECHO ONDE ELE IRIA PREGAR EN DONDE ESTABA PROBANDO EL ECHO DONDE IBA PREDICAR E ELE REPETIA EIS O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA O PECADO DO MUNDO ELE REPETIA E AQUI EL CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA O PECADO DEL MUNDO EN QUANTE ELES IAM AJUSTANDO QUE TINIA DE SER AJUSTADO MENTRAS IBAN AJUSTANDO LO QUE SE TENIA QUE AJUSTAR UNA MULTIDÃO ESTARIA ALÍ UNA MULTITUDE IBA A ESTAR ALÍ E DO NADA UNA PESSOA ENTRA NA IGLESA E FALA EU ACEITO ESTE SALVADOR E ELE NEN PREGANDO ESTABA E ELE NISIQUIER ESTABA PREDICANDO ESTABA TESTANDO COMO SERIA A PERFORMANCE DA REVERBERAÇÃO DA SUA VOZ E ELE ESTABA PROBANDO COMO IBA A SALIR SU VOZ EN ESTE LUGAR E UNA PESSOA FOI ALCANZADA ENQUANTE ELE TESTAVA O SON MIENTRAS EL PROBABA EL AUDIO DEUS NÃO ESTÁ LIMITADO A INTELÉCTO DEUS NO SE LIMITA A LO INTELECTUAL QUANDO UNA PESSOA ENTREGA-SE VERDADEIRAMENTE A ELE QUANDO UNA PESSOA SE ENTREGA DE VERDAD A DIOS AINDA QUE SEJAM SIMPLES COMO ERAN OS DISCÍPULOS DEUS PODE FAZER MARAVILHAS DIOS PODE E LAS SEÑALES NO QUEDARON SOLAMENTE EN LAS PREDICACONES MIREN HECHOS CAPÍTULO 3 E VAMOS VER QUE MILAGRES DE ORDEN SOBRENATURAL ACOMPANHÓ O TRABALHO DOS DISCÍPULOS CAPÍTULO 3 VERSÍCULO 5 CAPÍTULO 3 VERSO 5 Y OLHÓ PARA ELLES ESPERANDO RECIBER ALGUMMA COISA ENTONCES EL LOS MIRO ATENTO ESPERANDO RECIBIR DELLOS ALGO AQUI NOS ESTAMOS FALANDO DO CEGO DO ALEJADO DE NASCENSA QUE HÁ 40 ANOS VIVIA NESSA CONDIÇÃO QUE HACIA 40 ANOS VIVIA NESTA CONDIÇÃO PEDRO DISSE PEDRO DIJO NÃO TENHO NEM PRATA NEM ORO NÃO TENHO PLATA NEM ORO MAS O QUE TENHO ISTO TE DOI EM NOME DE JESUS CRISTO O NAZARENA LEVÁNTATE E ANDA LEVÁNTATE E ANDA AMADOS ESTE É O RESULTADO DE UMA PESSOA QUE PERMITIU A GRAÇA DE JESUS INUNDAR O SEU CORAÇÃO AMADOS ESTE É O RESULTADO DE UMA PERSONA QUE PERMITIU QUE JESUS ENTRA A SU CORAÇÃO E QUANTOS AQUI CREEM QUE ISTO É UMA VERDADE E QUANTOS AQUI CREEM QUE ISTO É UMA VERDAD MUITAS VEZ NOS DISTANCIAMOS TANTO DO PODER DO EVANGELHO TANTAS VECES NOS ALEJAMOS TANTO DO PODER DO EVANGELHO QUE PASSAMOS POR VIVER UMA TRADIÇÃO RELIGIOSA QUE COMEÇAMOS VER QUE ESTO SE HAGA REAL EU CONHECÍ UN RAPAZ EU CONOCÍ UN MUCHACHACHO EU NO VOÔ MENCIONAR O NOME DELE PARA PROTEGER A IMAGEN DO RAPAZ PARA PROTEGER SU IMAGEN NO VOÔ MENCIONAR NOMBRES QUE ELE ESTABA TRABALHANDO CERTA VEZ EN UN SITIO QUE CERTA VEZ ESTABA TRABAJANDO EN UMA FINCA E ELE ESTABA CON UN MARTELO PREGANDO UNS ARAMES EN UMA MADERA E ESTABA I TRABAJANDO E O MARTELO ESCAPÓ DA MÃO DEL E CAIÓ DENTRO DO RIO E ELE CHAMÓ UN COLEGA QUE TAMBÉM É UN AMIGO MUITO PRÓXIMO A MÍ QUE TAMBÉM É UN AMIGO MUY CERCANO E DIJO MIRÁ NA BÍBLIA NÃO ESTÁ ESCRITO QUE SE NOIS ORARMOS CON FÉ DEUS ATENDE A ORACÃO NO DICE LA BÍBLIA QUE SE ORAMOS CON FÉ DEUS CONTESTA A LA ORACÃO E ESE AMIGO BOLO SIN ESTÁ ESCRITO ENTÃO VAMOS ORAR QUE DA MESMA MANERA QUE O MATHADO DE ELIZEU FLUTUOU ESE MARTELO TAMBÉM VAI FLUTUAR E ESTE AMIGO FICOU ASSIM MEIO INCRÉDULO E PENSOU SERÁ QUE ESSO VAI ACONTECER? ESTE JOVEM É UM GRANDE PREGADOR DO TEMA DA JUSTIÇA PELA FÉ UM RAPÁS MUITO ESPECIAL E CONSAGRADO E ELE FALOU OLHA SI ESTÁ ESCRITO ENTONCES EL DIJO MIRA SI ESTÁ ESCRITO QUE NOS DEBEMOS NOS APOSADAR A FÉ DE JESÚS QUE TENEMOS QUE TOMAR LA FÉ DE JESÚS QUE RESUCITÓ MUERTO QUE RESUCITÓ MUERTOS Y QUE TEN PODER PARA ABRIR O MAR QUE TIENE PODER PARA ABRIR EL MAR NOS NO VAMOS CREER QUE UN SIMPLES MARTELO VAI FLUTUAR NO PODEMOS CREER QUE UN SIMPLE MARTILLO VAI FLUTAR AMADOS AMADOS O FATO É QUE NOSOTROS COMO EL PUEBLO DE LAS ESCRITURAS ESTAMOS NOS TORNANDO CADA VEZ MAIS CONHECEDORES DAS ESCRITURAS NOS ESTAMOS HACIENDO CADA VEZ MAIS CONHECEDORES DELAS ESCRITURAS MAS CADA VEZ EXPERIMENTANDO MENOS O SEU PODER PERO CADA VEZ PROVAMOS MENOS O SEU PODER ESSE RAPAZ SE AJOELHOU E OROU ESSE MUCHACHO SE ARRODILLOU E OROU SENHOR DO MESMA MANERA QUE UM DIA PODER HOY PARA QUE FLOTE TAMBIÉN ESTE MARTILLO Y DIJERON QUE ASÍ QUE TERMINÓ LA ORACIÓN MIRARON HACIAL ÁGUA Y EL MARTILLO FLUTUÓ Y EL MARTILLO HABIA FLOTADO Y EL BAIXÓ Y PEGÓ EL MARTILLO UN MARTILLO DE FERRO QUE ESTABA LÁ NO FONDO DEL RIO Y FLUTUÓ AMADOS HÁ PODER EN LAS ESCRITURAS HÁ PODER EN LAS ESCRITURAS Y NOS PRECISAMOS NOS APOSAR DE ESTE PODER NOSOTROS DEBEMOS AGARRARNOS DE ESTE PODER ESTE PODER NÃO NÃO É O HOMEM QUE O DETÉN NÓ ES EL HOMBRE QUE TIENE ESTE PODER MAS É A OBRA DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO MAS SABEMOS QUE DEUS NÃO DEPENDE DE MANIFESTAÇÕES EXTERIORES PARA SER GLORIFICADO SABEMOS QUE DIUS NÃO NECESITA MANIFESTAÇÕES EXTERIORES PARA SER GLORIFICADO MAS EXISTE UMA EVIDÊNCIA NISSO PORQUE DEUS É GLORIFICADO NAS OBRAS DE FÉ DOS SEUS FILHOS PORQUE DEUS ES GLORIFICADO ENLAS OBRAS DE FÉ DE SUS HIJOS UM CENTURIÃO DISSE PARA JESUS DIGA UMA SOLA PALAVRA UMA ÚNICA PALAVRA E MEU FILHO VAI SER CURADO E JESUS DISSE NUNCA VI TANTA FÉ EM ISRAEL E JESUS DIJO EU NUNCA VI TANTA FÉ EM ISRAEL PEDRO OLHOU PRA AQUEL HOMEM E DISSE PEDRO MIROU HACIA ESTE HOMBRE E DIJO LEVÁNTATE E ANDA LEVÁNTATE E ANDA QUANTOS DE NÓS TERÍAMOS ESTA MESMA OUSADIA QUANTOS DE NOSOTROS TENDRIAMOS ESTA OUSADIA MOSES SABE O QUE ACONTECE MUITAS VEZES SABE O QUE SUCEDE MUITAS VEZES É QUE FALAMOS DEUS NÃO SERÁ GLORIFICADO HOJE NA ATUALIDADE DESTA MANERA HOJE É A REFORMA DE SAÚD O CAMBIO ALIMENTAR ISSO É VERDAD É MAS MILAGRES DE ORDEN SOBRENATURAL SIEMPRE ACOMPANHÓ AS ATIVIDADES DOS HOMENS DE DEUS NO PASADO SIEMPRE SEGUIERON LAS ACTIVIDADES DOS HOMBRES DE DEUS EN EL PASADO E ISSO PRECISA ACONTECER HOJE TAMBÉM SÓ NÃO ACONTECE SÓ NÃO SUCEDE HOJE PORQUE SIEMPRE DEMONSTRAMOS FALTA DE FÉ SE FOR DE SUA VONTADE QUE O SENHOR POSSA FAZER PORQUE NÓS JÁ SOMOS TÃO CONSCIENTES MUITAS VEZES QUE NÃO VAI ACONTECER QUE JÁ FALAMOS ASSIM A VECES SOMOS TÃO PENSAMOS JÁ TENEMOS TANTA SEGURIDADE QUE NÃO VAI SUCEDER QUE DECIMOS DESTA MANERA MUITOS DE NÓS TALVÊS QUE PROFESSAMOS O ADVENTISMO NÃO TEMOS RECEBIDO A CHUVA A TEMPORÁN DE PRONTO MUCHOS DE NOSOTROS QUE PROFESSAMOS EL ADVENTISMO NÓ RECIBIMOS LA LLUVA TEMPRANA PERO AFUERA HAY PERSONAS QUE HAN SIDO BALTIZADAS CON EL ESPÍRITO ASÍ COMO NOS DÍAS DOS DISCÍPULOS MUITOS DOS JUDEOS QUE REJEITARON A JESÚS MUCHOS DOS JUDEOS QUE RECHASARON A CRISTO NÃO RECEBERAM A CHUVA TEMPORÁN NÓ RECIBIERON LA LLUVA TEMPRANA MAS EXISTIRON OUTROS QUE RECEBERAM PERO OUTROS OUVIERON QUE LA RECEBIERON OLHEM COMIGO ATOS CAPÍTULO 10 ACOMPÂNEME A HECHOS CAPÍTULO 10 10 LA HISTORIA DO CENTURIÃO ROMANO CORNELIO LA HISTORIA DE CORNELIO EL CENTURIÃO ATOS 10 VERCÍCULO 44 HECHOS 10 VERCÍTULO 44 Y DIZENDO PEDRO AINDA ESTAS PALABRAS CAÍO O ESPÍRITO SANTO SOBRE TODOS OS QUE OUVIAM A PALABRRA INTERESANTE QUE ELLIS OUVIERON A PALABRRA QUE ELLIS OUVIERON LA PALABRRA O SEA PARA RECEBER EL ESPÍRITO ES NECESÁRIO OUIR LA PALABRRA ESTAS PESSOAS ERAN GENTÍLICAS ENTRETANTO PIEDOSAS PERO ERAN PIEDOSAS Y EL ESPÍRITO SANTO FOI DERRAMADO SOBRE ELLIS E SOBRE ELLOS VINO EL ESPÍRITO PENTECOSTES EL PENTECOSTES VERSO 45 VERSO 45 Y OS FIELES QUE ERAN DA CIRCUNCISÃO O SEA OS ADVENTISTAS Y LOS FIELES DE LA CIRCUNCISÓN O SEA LOS ADVENTISTAS TODOS QUANTO TINHAN VINDO CON PEDRO QUE HABÍAN VENIDO CON PEDRO MARAVILLARON-SE DE QUE O DON DO ESPÍRITO SE DERRAMASE TAMBÉN SOBRE OS GENTÍLOS SE QUEDARON ATÓNITOS DE QUE EL TAMBÉN SOBRE LOS SENTIDES SE DERRAMARA EL DON DEL ESPÍRITO SANTO IRMANOS EXCLUSIVIDADE RELIGIOSA EXCLUSIVIDADE RELIGIOSA NÃO VAI OTORGAR RELEVÂNCIA ESPIRITUAL A NINGUÉN NO VAI AUMENTAR LA ESPIRITUALIDAD DE NADIE SE VOCÊ ACHE QUE PORQUE VOCÊ FAZ PART DA IGREJA VERDADEIRA SE CREES QUE POR HACER PART DA IGREJA VERDADEIRA E ESTE TÍTULO ESTE PASSAPORTE ESTE TÍTULO ESTE PASSAPORTE JÁ VAI TE FAZER ENTRAR NOS PORTALS CELESTIAIS TE VAI A LLEVAR A LOS PORTALS DEL CIELO VOCÊ ESTÁ COMPLETAMENTE ENGANADO PROFESAR SER PROFESAR QUE ES ALGO NÃO VAI FAZER COM QUE VOCÊ SEJA QUI VOCÊ VOCÊ NO TE VAI SER REALMENTE QUE SEAS LO QUE PROFIERES QUE ERES MUITOS QUE ESTABAN JUNTOS CON OS DISCÍPULOS NÃO RECEBERAM A CHUVA CEROTA NÃO RECEBERAM LA LUVA RECEBEU A CHUVA TEMPRANA VERSICULO 46 PORQUE OS OUVIRAM FALAR EM LÍNGUAS E MAGNIFICARAM A DEUS VERSO 47 RESPONDEU ENTÃO PEDRO PODE ALGUÉM POR VENTURA RECUSAR A ÁGUA PARA QUE SEJAM BATIZADOS TODOS ESTES PODE ACAS ALGUNO IMPEDIR A ÁGUA PARA QUE SEAM BATIZADOS ESTOS QUE TAMBÉM COMO NÓS RECEBERAM ESPÍRITO SANTO QUE HAN RECEBIDO EL ESPÍRITO SANTO LO MISMO QUE NOSOTROS INTERESANTE QUE ESTE TEXTO MOSTRA A ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO INTERDENOMINACIONAL ES INTERESANTE QUE ESTE TEXTO NOS MUESTRA LA ATUAÇÃO DEL ESPÍRITO SANTO EN VARIAS DENOMINACIONES NÃO TRAZENDO EXCLUSIVIDADE SOMENTE A UN GRUPO QUE NO TRAE EXCLUSIVIDADE HACIA UN GRUPO SOLAMENTE MAS ESTÁ DISPOSTO A BENEFICIAR TODOS AQUELES QUE TENEM O CORAÇÃO ABERTO VERSO 48 E MANDOU QUE FOSSEM BATIZADOS EM NOME DO SENHOR INTERESANTE QUE ELES RECEBERON O ESPÍRITO SANTO A CHUVA TEMPORÁ ANTES DE SERM BATIZADOS MUITOS DIZEN PARA UNA PESSO RECEBER O ESPÍRITO SANTO ELLA TENEM QUE SER BATIZADA MUCHOS DICEN PARA RECEBER O ESPÍRITO LA PERSONA DEBE SER BATIZADA MAS O TEXTO DIZE AL CONTRARIO PERO EL TEXTO DIZE LO CONTRARIO EL TEXTO DIZE QUE UNA PESSO QUE AINDA NÃO FUE BATIZADA EL TEXTO DE RECEBER O ESPÍRITO SANTO ANTES ESTA FUE A EXPERIENCIA DE CORNELIO ESTA FUE LA EXPERIENCIA DE CORNELIO Y LA COLEÇÃO SPALDE MAGUEN VOLUME 2 Y LA COLECCIÓN SPALDE MAGUEN TOMO 2 DE LARMAN DELENA DE LARMAN DELENA NA PAGINA 94 EN LA PAGINA 94 DIZE QUE LA HISTORIA DE CORNELIO FUE ESCRITA PARA BENEFICIO DAQUELES QUE VIVERÍAN NOS ÚLTIMOS DÍAS DIZE QUE LA HISTORIA EU ENTENDO MUITO BEM PORQUE SENHOR WHITE ESCREVEU ISSO NOS É DITO QUE DEUS TEN MAIS POVO FORA DA IGREJA DO QUE DENTRO DA IGREJA SE NOS DICE QUE DEUS TENE MÁS PUEBLO FUERA QUE DENTRO DE LA IGREJA Y QUE ESTA GRANDE MULTIDÃO VAI SER REUNIDA NU MOMENTO CERTO Y QUE ESTA GRANDE MULTITUD SE VA A REUNIR EN EL MOMENTO CORRECTO Y AHÍ A BARRERA QUE O TÍTULO QUE MUITAS VEZ ES ESTA BARRERA EU SOU DESTE MOVIMENTO O DAQUELE SOU DESTE O DE AQUEL MOVIMENTO VAI SER JOGADO NA TERRA SE VA A ECHAR POR TIERRA Y DEUS VA A BUSCAR AQUELES QUE ESTÁN DISPOSTOS A CUMPLIR TODA SUA VONTAD Y DEUS VA A BUSCAR AQUELES QUE ESTÁN DISPOSTOS A CUMPLIR SUA VONTAD Y RECEBER O ESPÍRITO SANTO MEUS AMADOS NÃO É UMA QUESTÃO DE ECONOMIA RECEBIR ECONOMIA DE DINHERO PORQUE NA BÍBLIA EXISTEM ATÉ EXEMPLOS DE PESSOAS QUE QUISERAM COMPRAR O ESPÍRITO SANTO OLHEM O CAPÍTULO 8 DE ATOS MIREN O CAPÍTULO 8 DE HECHOS TENEMOS LA HISTORIA DE SIMÓN E ELE ACREDITAVA QUE PODERIA COMPRAR O DOM DO ESPÍRITO E ELE CREÍA QUE PODIA COMPRAR O ESPÍRITO E E AI SER UM ESPÍRITO BATIZADO E SER BALTIZADO CON EL ESPÍRITO E OPERAR GRANDES MILAGRES E PRODÍGIOS E HACER GRANDES MILAGROS E PRODÍGIOS TALVÉS VOCÊ PODE PENSAR NESSE MOMENTO E ATÉ ME PERGUNTAR E PERGUNTAR-ME SILVERINO SILVERINO EU JAMAIS PENSARIA ISSO EU JAMAIS PENSARIA ISSO EU PODERIA TALVÉS DAR 100 MIL REAIS PARA COMPRAR O ESPÍRITO SANTO EU PODERIA DAR 100 MIL POR COMPRAR O ESPÍRITO SANTO MAS EU SÉ QUE ISSO É LOCURA EU TAMBÉM ACREDITO QUE SEJA EU TAMBÉM CREO QUE ES E TALVÉS NIGUÉM PIENSA NESTA ORGANIZAÇÃO E TALVÉS NADIE LO PIENSE EN ESTA MANERA MAS EU DIGO PARA VOCÊ UMA COISA PERO EU TE DIGO ALGO O PRINCIPIO DESTA TROCA AQUÍ EN ATOS 8 EL PRINCIPIO DE ESTE CAMBIO EN HECHOS 8 MUITAS VEZES FAZEMOS LO HACEMOS MUCHAS VECES A VECES A PESSA ACHE QUE PELO FATO DE ELLA IR PARA O CAMPO A VECES PIENSA LA PERSONA QUE EL HECHO DE QUE VAJA HACIA EL CAMPO LE VA A RECIBER O ESPÍRITO SANTO LE VA A RECIBER O ESPÍRITO SANTO A VECES A PESSA PENSA AH EU VOU MUDAR A MINHA ALIMENTAÇÃO A VECES PENSA VOY A CAMBIAR A MINHA ALIMENTAÇÃO E VOY A RECIBER O ESPÍRITO SANTO AH EU VOU MUDAR AS MINHAS VESTIES VOY A CAMBIAR O ESPÍRITO SANTO DE HOJE EN DIANTE EU VOU TRATAR A MINHA ESPOSA COM TODO CARINHO DE HOJE EN ADALANTE VOY A TRATAR A MINHA ESPOSA COM MUCHO AMOR E VOY A RECIBER O ESPÍRITO SANTO E VOY A RECIBER O ESPÍRITO SANTO TODAS ESTAS COISAS SÃO BOAS TODAS SÃO COSAS BUENAS MAS NÃO SÃO BASE DE TROCA JESUS NÃO ACEITA NADA QUE SEJA BASE DE TROCA JESUS NÃO ACEPTA NADA DE NOSOTROS QUE SEA BASADO NÓS NÃO TEMOS NADA PARA OFERECER NÓS NÃO TENEMOS NADA PARA OFERECERLE A NOSSA JUSTIÇA É UM TRAPO DE IMUNDÍCIA NOSSA JUSTIÇA É COMO TRAPOS IMUNDOS E SIMÃO NÃO ENTENDEU ISSO E ESTE HOMBRE SIMÃO NÃO ENTENDEU ISSO OLHEM O CAPÍTULO 8 MIREN CAPÍTULO 8 VERSÍCULO 14 VERSÍCULO 14 PERDÃO VERSÍCULO 9 ANTES ANTES VERSÍCULO 9 DIZO SEGUINTE E ESTAVA ALI UM CERTO HOMEM CHAMADO SIMÃO QUE ANTORIORMENTE EXERCIA NAQUELA CIDADE A ARTE DE MAGIA E TINHA ILUDIDO O POVO DE SAMARIA DIZENDO QUE ERA UM GRANDE PERSONAGEM PERO HAVIA UM HOMBRE LLAMADO SIMÃO QUE ANTES EJERCIA LA MAGIA EN AQUELA CILDAD E QUE HAVIA ENGANHADO A LA GENTE DE SAMARIA HACIENDO SE PASSAR POR ALGUIEN IMPORTANTE AO QUAL TODOS ATENDIAM A ESTE OÍAN A TODOS DESDE O MENOR ATÉ O MAIOR DESDE O MÁS PEQUEÑO ATTA O MÁS GRANDE E DIZIAM E DECIAM ESTE É O PODER DE DEUS ESTE ES O GRAN PODER DE DIOS E ATOS 1.8 DICE E RECEBERÉIS O PODER DO ESPÍRITO SANTO E HECHOS 1.8 DICE E RECEBERÉIS O PODER DO ESPÍRITO SANTO MAS ESTAS PESSOAS DIZIAM NÃO NÃO É O PODER DO ESPÍRITO SANTO PERO ESTAS PERSONAS DECIAM ESTE É O PODER DE DEUS A FALSA MANIFESTACIÓN DO ESPÍRITO SANTO Onde UMA PESSOA ACREDITA QUE POR TER UMA UN ÉSTASI ALÍ FORTE DÓNDE LA PERSONA CREE QUE A VECES POR TENER UN ÉSTASI FUERTE É UMA MANIFESTACIÓN DO ESPÍRITO SANTO ES UMA MANIFESTACIÓN DE PODER E ESPÍRITO SANTO SIMÓN ERA A CONTRAFACIÓN DO DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO SIMÓN ERA LA CONTRADICIÓN DEL DERRAMAMIENTO DO ESPÍRITO SANTO MAS EU QUERO QUE VOCÊS PERCEBAN O SEGUINTE PERO QUERO QUE SE DEN CUENTA LO SIGUIENTE O PODER DO ESPÍRITO SANTO DE ATOS 1.8 EL PODER DEL ESPÍRITO DE HECHOS 1.8 TRANSFORMABA VIDAS CAMBIABA LAS VIDAS TANTO QUE CUANDO OS DISCÍPULOS EMPUÑO A MÃO OUTROS RECIBIAN O ESPÍRITO SANTO TANTO QUE CUANDO LOS DISCÍPULOS PONIAN SUS MANOS OTROS RECIBIAN O ESPÍRITO SANTO MAS NEN MESMO SIMÓN TINIA O ESPÍRITO SANTO PERO NI SIMÓN AÚN TENÍA O ESPÍRITO SANTO ERA UNA FALSA MANIFESTACIÓN DO PODER DE DEUS ERA UNA FALSA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DEUS VERSO 11 ESTABAN ATENTOS A ÉL PORQUE CON SUS ARTES MÁGICAS LOS HABÍA ENGAÑADO POR MUCHO TIEMPO E O EVANGELIO ALÍ FUE PREGADO E O EVANGELIO ENTONCES ES PREDICADO ALÍ VERSO 13 E CREO ATÉ O PRÓPIO SIMÓN Y FUE BATIZADO TAMBIÉN CREO SIMÓN MISMO DESPUÉS Y FUE BATIZADO AQUI NOS TEMOS UNA HISTORIA INTERESANTE FAS UN CONTRASTE CON ATOS 10 TENEMOS UNA HISTORIA INTERESANTE AQUI QUE ES CONTRASTANTE CON HECHOS 10 EN ATOS 10 AS PESSOAS RECIBERON O ESPÍRITO SANTO E FORON BATIZADAS EN HECHOS 10 LAS PESSOAS RECIBERON O ESPÍRITO Y ENTONCES FUERON BATIZADAS AQUI SIMÓN FUE BATIZADO AQUI SIMÓN ES BATIZADO MÁS NÃO RECIBE O ESPÍRITO SANTO PERO NÓ RECIBE O ESPÍRITO SANTO PORQUE NÓ RECIBE O ESPÍRITO SANTO PORQUE O VERSO 21 FALA TU NÃO TENES PARTE NESTE MINISTÉRIO SIMÓN NO TIENES TU PARTE NI SUERTE NESTE ASSURTO PORQUE O TEU CORAÇÃO NÃO É RETO DIANTE DE DIOS PARA RECIBER O ESPÍRITO SANTO NOSSO CORAÇÃO PRECISA SER RETO DIANTE DO SENHOR PARA RECIBER O ESPÍRITO NOSSO CORAÇÃO NECESITA SER RETO DIANTE DO SENHOR E AÍ ESSE BATIZMO É ACEITO POR DEUS MAS SE EU SOU BATIZADO SEM TER O CORAÇÃO RETO ISTO NÃO INDICA QUE EU VÁ RECIBER O ESPÍRITO SANTO HATOS 8,14 HATOS 8,14 OS APÓSTOLOS POIS QUE ESTÁVAM EM JERUSALEM OUVIDO QUE SAMARIA RECEBER A PALAVRA DE DEUS ENVIARAM PARA LÁ PEDRO E JUÃO VERSO 15 E ELES ORARAM PELOS IRMÃOS E ELES RECEBERAM O ESPÍRITO SANTO O VERSO 17 RECEBE PASSA A MESMA IDEIA VERSO 18 E SIMÃO VENDO QUE PELA IMPOSIÇÃO DAS MÃOS OS APÓSTOLOS RECEBÍAN O ESPÍRITO SANTO LES OFLECEU DINHERO POR ESTE DON VERSO 19 DICIENDO DADME TAMBÉM ESTE PODER PARA QUE QUEM EU IMPOSIRA AS MÃOS RECEBA O ESPÍRITO SANTO Y RECEBERÉIS PODER DICE AS ESCRITURAS DIJERON NOS AS ESCRITURAS MAS AQUI TEM UN HOMEN QUE QUER RECEBER ESTE PODER MAS QUE NÃO ESTÁ HABILITADO PARA RECEBERLO PERO QUE NÃO ESTÁ HABILITADO A RECEBERLO PORQUE AHÍ TEMOS O VERSO 22 PEDRO DICE PARA SIMÃO PEDRO DICE A SIMÃO 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 ANTES DE VOCÊ RECEBER O ESPÍRITO SANTO ANTES QUE RECEBAS O ESPÍRITO SANTO VOCÊ DEVE ARREPENDER-SE DEBES ARREPENDIR-SE DOS SEUS PECADOS E ORA A DEUS PARA QUE POR VENTURA SEJA PERDOADO OS PECADOS DO TEU CORAÇÃO E ORA AL SEÑOR PARA QUE DE PRONTO TE PERDONE OS PECADOS DEL CORAÇÃO AMADOS MUITAS VEZ NÓS CREMOS QUE O ESPÍRITO SANTO VAI SER DERRAMADO DE MANERA DELIBERADA HERMANOS MUCHAS VECES CREMOS QUE DE QUALQUIER MANERA SE VA A DERRAMAR EL ESPÍRITO MAS NÃO VAI SER ASSINÃO PERO ASSIN NO VA A SER SE NÃO EXISTE CONTRIÇÃO DE CORAÇÃO SE NÃO HAY CONTRIÇÃO EN EL CORAÇÃO SE NÓS NÃO BUSCARMOS AO SENHOR DE TODO NOSSO CORAÇÃO CON HUMILDADE SE NÃO BUSCAMOS A DIOS CON TODO NOSSO CORAÇÃO E CON HUMILDAD SE NÃO ESTIMEMOS DISPOSOS A CUMPLIR TODA A VONTADE DO SENHOR SE NÃO NOS DISPONEMOS A CUMPLIR LA VONUNTAD DEL SENHOR NÓS NÃO RECEBEREMOS A CHUVA TEMPORÁN E CONSEQUENTEMENTE TAMBÉMOS A SERÓDIA E POR CONSEQUENCIA NÃO RECEBIREMOS ALTA DIA MIREN HECHOS 9 VERSO 6 VERSO 6 DEPOIS DE PAULO TER TIDO UM ENCONTRO COM JESUS DESPÔIS QUE PAULO SE ENCONTROU COM JESUS JESUS VALOU PAULO PORQUE VOCÊ ME PERSEGUES JESUS LE DIJO E AÍ PAULO TRAZ O QUESTIONAMENTO IMPORTANTE IMPERATIVO NA VIDA DE TODO CRISTÃO SENHOR QUE QUERES QUE EU FAÇA GÁLATAS 1.16 DIS E QUANDO ENCONTREI O SENHOR A CAMINHO DE DAMASCO NÃO CONSULTEI A CARNE NEM O SANGUE SE NÃO PERGUNTEI PERO SI PERGUNTEI SENHOR QUE QUERES QUE EU FAÇA AMADOS AMADOS QUANDO DEUS NOS FAZ O CONVITE NÓS NÃO DEBEMOS FICAR PERGUNTANDO O QUE VAMOS FAZER NÃO DEBEMOS PERGUNTANDO O QUE VAMOS FAZER MAS SIMPLESMENTE DEBEMOS PERGUNTAR PERO SI PERGUNTARLE QUE QUERES QUE EU FAÇA QUE QUERES QUE EU FAÇA PAULO ERA UM HOMEM CHEIO DO ESPÍRITO SANTO PABLO ERA UM HOMBRE GENO DEL ESPÍRITO ATOS 13.9 DIS E PAULO ERA CHEIO DO ESPÍRITO SANTO E ISSO NÓS VAMOS PERCEBER DURANTE O SEU MINISTÉRIO QUE FOI EXTRAORDINÁRIO DEUS QUER LEVANTAR NESTES ÚLTIMOS DÍAS UMA PODEROSA CLASE DE HOMENS E MULHERES DIOS QUER LEVANTAR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS UMA PODEROSA CLASE DE HOMBRES E DE MUJERES MAS NÃO PESSOAS QUE ESTEJAM PREOCUPADAS ONDE VÃO ATUAR OU COMO VÃO ATUAR NÃO PESSOAS QUE ESTEJAM PREOCUPADAS POR DONDE OU COMO VÃO ATUAR MAS SIM PESSOAS QUE ESTEJAM PREOCUPADAS EM RECEBER O ESPÍRITO SANTO PERO SI PESSOAS QUE ESTEJAM PREOCUPADAS POR RECIBIR O ESPÍRITO SANTO E aí SIM FALAR COMO ISAÍAS IMPERATIVA RESPOSTA DE ISAÍAS E QUE PAULO REPLICOU NOS SEUS DIAS E NESTA OPORTUNIDADE EU GOSTARIA TAMBÉM DE FAZER UM CONVITE PARA VOCÊ O SENHOR JESUS NÃO ESTÁ TÃO PREOCUPADO COM AS SUAS QUALIFICAÇÕES COM OS TÍTULOS QUE VOCÊ TEM SE VOCÊ FALA DOIS, TRES, DEZ IDIOMAS SE HABLA DOS, TRES, O DEZ IDIOMAS O SE FALA MAL, MAL O SEU IDIOMA NATIVO O SE DE PRONTO NIE HABLE BIEN SU PRÓPIO IDIOMA PEDRO FUE MUITO UTILIZADO SENDO UM HOMEM SIMPLES PEDRO FUE USADO POR DIOS SENDO UM NOMBRE SENCILO PAULO FUE MUITO UTILIZADO SENDO UM HOMEM ERODITO PABLO FUE MUITO UTILIZADO POR DIOS SENDO ESTUDIADO HÁ CAMPO PARA TODOS MAS ALGO EXISTIA EM COMÚ ENTRE ELES ELES ERAN CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO ERAN LENOS DEL ESPÍRITO SANTO SE VOCÊ DESEJA DEDICARSE AO TRABALHO DO SENHOR SE QUERES DEDICARSE AO TRABALHO DE DIOS EU GOSTARIA DE ORAR POR VOCÊ NESTE MOMENTO PARA QUE VOCÊ SEJAS CHEIO DO ESPÍRITO SANTO SENHOR NOSSO DEUS E AMADO PAI QUE HABITAS NOS ALTOS CÉOS NOSSO AMADO DIOS E PADRE QUE HABITAS EN LOS CIELOS MÁS SABEMOS QUE O DON DO ESPÍRITO SANTO É DADO GRATUITAMENTE SEM PREÇO SEM PRECIO SEM COSTO BASTA ABRIEMOS O NOSSO CORAÇÃO PARA RECEBER AH SENHOR AMADO AH SENHOR AMADO TODOS AQUELES QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE MOMENTO QUE POSAN SER VASOS LIMPOS QUE PUEDAN SER VASOS LIMPOS Onde O SENHOR DERRAMARÁ O ESPÍRITO SANTO DÓNDE DERRAMARÁS O ESPÍRITO SANTO HABILITÁNDONOS PARA RECEBERMOS DEPOIS DA CHUVA SEGURIDA Y QUE NOS HABILITES A RECEBIR DESPUÉS LA LLUVIA SEGURIDA NOS DESTE DON PRECIOSO NOS DES EL PRECIOSO DON Y QUE O SEÑOR PASA NOS TRANSFORMAR Y QUE NOS TRANSFORMES ES LO QUE PEDIMOS EN NOME DE JESÚS ES LO QUE PEDIMOS POR JESÚS AMÉN E A G JUNTOS AVANÇAREMOS A GÁBILITÁN EN NUCLEMENTÁN NOS CARAMOS EN NOS CARAMOS EN NOS CARAMOS